O reigning world champion do Red Bull Air Race World Series. Vamos ver agora. O reigning world champion do Red Bull Air Race World Series. Resultado para ele e o resultado é ótimo. Está com 48.91 mais 4 centésimos segundos. É uma ótima prova para realizar. One minute zero eight point eight nine seconds. No penalties. First place. One minute zero nine seconds. Esse aplauso para Hannes Arck fez uma...